Salve, rapaziada! E aí, adivinha onde eu tô? E aí? Adivinha onde eu tô, hein? Aqui mesmo, na oficina de tudo acontece, hein? Foge tranche aqui é mato, viu? Cresce igual mato. Mas os caras arrumam, porque os caras tem o dom, os caras tem a manha. Ó, que bonita. Os caras tem a manha. Aí, ó. Tá no cider, hein? Show de bola. Mas pro car, querendo mexer aqui no freio aqui. Mas o padre falou que não compensa não, aí, ó. O padre dizia o mecânico bom, hein? Falou que não compensa não, porque... A própria pastilha vai assentar o disco ali, entendeu? Então não vai precisar fazer retificar no disco, não. Fazer a limpeza, só uma limpezinha no disco, mas não vai ser necessário, tá? Então não vai rodar assim mesmo. Vamos rodar assim mesmo, até gastar mesmo o disco e pastilha. Chegar a hora de trocar. A pastilha não tá ruim. Não tá ruim. Ainda aguenta. E aí, padre? Deixa eu mostrar pra os caras aqui do... Do canal, qual que é a fita. Olha o tanto de pastilha que tem ainda aqui, ó. Tira de trás lá e vê lá os risquinhos só. Olha o tanto de pastilha que tem pra usar ainda, hein? Muita pastilha pra usar ainda. E... Voltando de limpeza pra cá... Aí, ó. Já deu uma limpada no disco já, viu? A própria pastilha tá fazendo o papel dela de fazer uma limpeza no disco aqui. Entendeu? Então, logo vai ser necessário fazer o trampo. Vai dar pra andar assim de boa. E... Vamos que vamos. Vamos que... Vamos que... Vamos botar pra rodar. Fazer outras coisinhas ainda aí, papai. Pra ficar de legalzinha, qualificado. Mais uma trânsito aqui também. A mecânica aqui é roots, rapaz. Aqui é roots. Aqui é... Só cinco sujeitão mesmo. A oficina de tudo acontece, entendeu? Qualificado. Então, olha pro carro. Tem o motor, ó. Aqui faz tudo, galera. Aqui faz tudo. Não mexe só com trânsito não, viu? Por isso que eu vim pra cá, tá? Porque lá na concessionária... Os caras queriam empurrar um disco novo, né? Um disco novo. E um jogo de pastilha novo. Só que, mano... Sem condições. Pagar aquele valor lá não dava, não. Tinha como não. Tá vendo como é que é as coisas? Não vai precisar trocar o disco. Nem pastilha. Dá pra andar assim. Então, vamos que vamos. Pois é, meus parças. Vocês viram aí, então? Pra você ver o nível de honestidade do mecânico. Entendeu? Eu nem tava perto do carro quando ele me chamou. Vem cá, ó. Eu acho inviável trocar aqui o seu disco. Fazer retífica nele. Porque vai... Vai diminuir o tamanho dele na... 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 Na largura. Aquele trampo, né? Você vai botar uma pastilha... Uma pastilha mais dura. Vai... Comer o disco mais rápido. Então, ele explicou que... Aquela parte do meio que tava ali... Meio zoada, né? Meio riscada só, né? A própria pastilha... A própria pastilha... Já faz o... O trampo ali pra poder acertar. Pra poder comer aquela... Aquela imperfeição que tem. Então, automaticamente... Acaba sendo inviável... Fazer a retífica do disco... E botar uma pastilha... É a pastilha da Sil... Que a pastilha que eu comprei é da Sil... Sil Freios... Tá? É uma... Uma pastilha homologada pela... Pela Volks... A própria Volks... Já está vendendo dela. Eu comprei na H-Plan... Em Campinas. E... E porém, ela... Era um pouco mais dura... O material dela, né? E que nem eu falei... Acaba gastando o disco mais rápido, né? E cada disco de freio aqui do... Do delivery... É 630 reais. Vai vendo, então... Então, é melhor... A gente... Rodar aí... Mais uns 40 mil... E ver como é que vai ficar, né? A pastilha lá e o disco... Entendeu, rapaziada? Então... Próprio mecânico... Especializado... Em... Trânsito... Renomaster... Freio... Diferencial... Câmbio... Qualificado... Né? Me deu... Me deu o papo... O papo foi reto e falou... Não vou mexer... Tá? Não vou mexer... Não vou querer... O seu dinheiro... Não vai precisar gastar dinheiro com isso... Você já gastou uma bala aí, né? Com cubo e rolamento... Então... Dá pra andar assim... Eu já tinha minhas dúvidas... Eu já tava meio que pá... Que dava pra andar assim... Né? Tanto que meu amigo Tiago falou... Tio Calão falou... Não... Dá pra andar... Dá pra rodar... Mas... Vai monitorando, né? Mas é bom você ter uma... No caso aqui... Uma terceira opinião... E foi até uma quarta opinião... Porque ele também chamou o Alexandre lá... O padre chamou o Alexandre... Mostrou pra ele... Falou... Não... Pó... A parte já tá zero ainda... Pode rodar... Então... Acaba deixando a gente mais tranquilo... Né? Acaba ficando mais suave... E... E voltando a ter confiança no... No carro, né? Pra não andar cismado, né? Que a pior coisa que tem é você... Arrumar um carro... Fazer o que tem que fazer... Depois que tá andando cismado... Né? Isso é muito ruim... Muito ruim... Mas aqui não é o caso não... Porque... Quem cuida do carro sou eu... Quem dirige sou eu e... Eu sei que ele vai... Se comportar muito bem daqui pra frente... Pedei de mim... Vai se comportar muito bem... Certo, rapaziada? Eu acho que eu vou... Dar um pulinho lá em João Dias aí... Vou ligar lá... Na margem... Pra ver... Esse barulho na ebreagem que tá fazendo aqui, ó... Nossa... É o atuador na ebreagem, rapaziada... Quando eu fiz a revisão lá... Eu pedi pra dar uma olhadinha aqui... Nesse... Nesse pedal... Nesse barulho aqui... Mas eu acho que só passaram um lubrificante só... E mais nada... Agora voltou o barulho de novo... E é horrível... É horrível... Beleza, então... Tamo junto e misturado de qualquer coisa aí... Deixa um comentário... Não esquece de deixar aquele like... Maroto... Senta o dedo no like aí... Valeu... Tchau, tchau...